Vem pra lá pra mim Sangue, 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 sangue Saburei, tudo bem só quanto, 45 segundos O bagulho que é importante deixar destacado Perdoa de começar, cê vê quantos dois é mais preparado Já começa, já atacando, sabe mano agora Já ficando, improvisando, para de fazer isso Não é perfeito, não adianta fazer cara de babaca Já tô pelo do mesmo jeito Já tô pelo decorado, nossa legada E o bagulho é sério, cê só vem com decorada Mano, eu te boto dentro da maca É um cara que faz rap de marola Não vem aqui tirar minha paga Eu faço de verdade Eu honro minha família, minha gangue, minha cidade Porra do estado que eu represento Isso é Rio de Janeiro, só demonstra o meu talento Mano, eu chego no artefato Tá limpa só decorada, minha cooperação Lava Jato Tá atingindo todo o seu sistema Tá falando que é mental Se é que você tem mentalidade Porque parece, mano, que cê tem menos uns 10 anos de idade Vem ter todo orgulho, quando cê rima é só bosta Sabe que agora eu vou chegando na proposta Se agora mete de conhecimento pra tentar envolver Para de ser falta e sem me ensino é você Sem toda parada, eu sou Samurai Aqui mais uma vez, nessa final você já cai Vem, Cael 45 segundos, estudo na sua conta Por que vocês querem ver? Vem, appel Ré, rábio RENA Eu lembro no passado cê me tirou na seletiva Aí, Melo, é batalha de sangue, mas a gente fala antes da batalha Não vou gritar que aqui é trem off gang Cê quer dar panela do que isso? Meu mano, eu vou jogar na cara e mostrar que é compromisso Aí, cê sabe que não tem caô Mas cê canta tal mal é tão merda que o Joyce te abandonou Você bate de frente na rima, cê sabe que aqui, Melo, tu cai Aí, Melo, não foi do The Boss, The Boss, o Ninguém é invejoso Pra quem pediu o Petra pro Clãs de Oroche Aí, cê canta tal mal e sem eficiência Fala de fora, respeita e mostra eficiência Aí, Melo, aí, eu sou seu sensei Eu como sempre me contava no seu direito, eu te atrapalhei? Então cê fica quieto, para e aprende que eu dou aula Eu te mato aqui em Vila da Belda e te dá espectária palma Aí, desaprenda em ter um pouco de conteúdo Vê se você melhora o seu estudo Aí, cê falou que eu não sou eu Deixa eu te falar, eu mando no free Eu te mato até se eu não estivesse aqui Aí, cê canta tal mal é tão certo E agora ganhando a sua vez, eu me desistoio Aí, vem na nossa agora, cê já vai E agora, na nossa ofestadão, é com gato ou faz Aí, Melo, no improvisado Fala que eu sou branco Você ganhou de FB roubado Aí, meu irmão, cê não era pra ter ganhado nem do Garcia Aí, tá ligado, mano Três e setor Cê sabe que na sua rima é em protocolo Aí, eu penso que o cerebelo E se te dá um pau no barbeiro Quem pra disfarçar o próprio cabelo Aí, meu irmão, pra ver como tu é moleque Já ouvi alguém abandonar o tráfico só pelo rap Aí, cê tem que ter história de vida pra passar E não precisa lhe adora, cê não vai argumentar Aí, meu mano, aqui nessa levada história de vida Você não tem, cê é só um playboy que mora em Niterói Cê não viveu nada 45 segundos Tudo na sua conta O que é que cês querem ver? Eu quero te explicar a história do Caronho que vai Oh, 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 oh Sons, 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 Sons Aí, 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 aí Pediu pra entrar no grande Orochi A Remy Bras, animal Eu criei trem off-bang no quintal da minha casa Tô chegando aqui agora, essa é brincadeira Nem era pra ter ganho dado o garcinho, merecido Porra, não era pra ter ganho, essa não era nem pra ter nascido Tá ligado, mano, eu vou fazendo aqui na escada O meu disfarce tá errado Na lata, porra, do seu disfarce Igual as canarias da Lapa Pode disfarçado Mano, teu vacilo Dá endereço errado Para de falar que é manela, moleque, cê é choro Porra, os cara até te levantaram no colo Cê vem falar de panela, isso é difícil Hip-hop pra você é hobby, pra samurai é ofício Cê sabe, agora eu vou chegando, vou mochando e roubar o bagulho Cê é faiu e não dá falha Devia ser faiu, porque mano, no final tu sempre só falha Mano, meu disfarçado, isso é difícil Isso que é rima, que eu bravo, sou muito difícil Tô lá, não passa a cara, mano, deve ver, hein, pra caralho Parabéns para a batalha Parabéns para os dois MCs mais uma vez Brilhante batalha Eu sei que vocês querem espetáculo Mas vamos jogar primeiro Samurai Beleza, por favor Só um vai representar o Rio de Janeiro Liberal Nacional E quem vai representar o MC Samurai